a notícia começou com Coca-Cola e Unilever. Unilever tem um monte de produtos, gente, de limpeza, de comida, de tudo que vocês puderem imaginar. Sabão em pó, detergente, olha, é uma infinidade de coisas. Mas essas duas grandes empresas, a primeira notícia foi essa, especialmente a Coca-Cola, anunciando que deixaria de colocar propaganda no Facebook enquanto a rede social e o Mark Zuckerberg não tomasse uma atitude efetiva contra discursos de ódio, racistas, fake news, contra tudo isso que poderia influenciar as eleições americanas, que vão rolar também esse ano, para presidentes. a Coca-Cola, a Unilever e agora já são 180 empresas. Tem Starbucks, tem Pepsi, tem Honda, tem a Best Buy, que é uma empresa de eletroeletrônicos. e não é só o Facebook. Muitas dessas empresas que estão a Coca-Cola, para vocês terem uma ideia, vai deixar de anunciar, segundo eles, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aliás, o Facebook e o Instagram são a mesma coisa, mas no Twitter também até o fim do ano. Imagina, estamos falando de grandes anunciantes. E como eu disse para vocês, já são 180 empresas que já falaram, a maioria delas por um mês, umas em uma rede, outras em outra, outras em todas, mas está tendo esse movimento para exigir que as redes sociais, os donos de Facebook, Twitter, tudo mais, se responsabilizem com a minha atitude. Por quê? Porque a gente sabe como funciona, por exemplo, essa história dos robôs. E não só a história dos robôs. A gente sabe que, por exemplo, você faz um vídeo, você impulsiona a circulação daquele vídeo, você paga por isso. Você paga, eu já paguei várias vezes, só que eu pago ali 20 reais, 15 reais, né? Imagina essas empresas, elas pagam fortunas para que o comercial delas apareça aqui nos meus vídeos do YouTube, apareça no meio dos posts lá do Facebook, para que quando você falar, ler alguma coisa a respeito, apareça uma propaganda ligada àquilo que você postou. Ou seja, essas empresas lucram, ganham com esses anúncios independente do que está escrito ali. Então, a campanha é pare de dar lucro ao ódio. pare de dar lucro ao ódio. Ou seja, o Facebook está lucrando quando tem gente ali pagando robô e pagando anúncio para disseminar fake news e influenciar na eleição, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos e foi o que aconteceu no Brasil. Tanto foi que a gente está vendo agora para essas coisas acontecerem, porque está demais. Porque, felizmente, parece que o bom senso, a responsabilidade, estão ganhando força. Então, Marques Zuckerberg já tinha anunciado, divulgou diretrizes para reforçar o combate, só que isso não foi suficiente e essas empresas querem que eles façam mais. as ações do Facebook chegaram a cair 10% na Bolsa de Valores, as ações do Twitter chegaram a cair 14%, o Marques Zuckerberg, que é um dos homens mais ricos do mundo, perdeu, não sei se foram 30 ou 50 ou 40 bilhões da sua fortuna. Assim, num final de semana. Só que aí tem outra questão, né, gente? Eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente tem que controlar esse tipo de coisa, que a gente tem que proibir notícia falsa, discursos de ódio, racistas, xenófobos, etc. e tal. Mas, há quem fale que isso aí pode acabar despencando numa coisa que seja uma censura. Não necessariamente só ao que é ruim. Entende? Então, para resolver um problema, cria-se ali um mecanismo que pode acabar censurando críticas, denúncias, coisa delicada. Oi? É novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo. Tchau.